O Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio, é mais do que uma data no calendário. É um lembrete poderoso do amor incondicional que transcende laços de sangue. A adoção é um ato de coragem, generosidade e amor, onde os corações se abrem para receber aqueles que precisam de um lar de amor e de cuidado. Em meio às complexidades da vida, muitas crianças e jovens encontram-se sem um lar seguro para chamar de seu. É aí que entra a adoção, oferecendo a oportunidade de uma nova vida repleta de esperança e possibilidades. Cada história é única, mas todas compartilham um elemento fundamental, a transformação de vidas. Para os pais adotivos, é a oportunidade de construir uma família de uma maneira que talvez nunca tenham imaginado, enquanto para as crianças adotadas é a chance de pertencer, de ser amado e de florescer. A Bíblia tem vários registros de experiências de adoção, entre eles o de Esther, como podemos ver no texto a seguir. Mordecai, ou Mordecai, ou Mardoqueu, era um dos descendentes dos judeus exilados na Pérsia. Ele se tornou famoso porque sua filha adotiva, Esther, se tornou rainha da Pérsia. Ela era sua prima e ele resolveu adotá-la depois que os pais dela faleceram. Adoção é o ato de acolher uma criança ou adolescente na família, transformando-os em filhos. Costuma-se dizer que adotar é gerar filhos no coração. A história de Moisés também oferece uma poderosa ilustração da adoção na Bíblia. De acordo com o livro de Êxodo, Moisés foi resgatado das águas e adotado pela filha do faraó, sendo criado como príncipe egípcio. Não podemos deixar de mencionar que o próprio Jesus foi filho adotivo de José. Mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, José cuidou dele, o amou e o protegeu como se fosse seu filho. Outro fato que merece destaque é que Deus usou o ato da adoção como um exemplo a ser seguido. De acordo com a Bíblia, todos nós podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1,5, nos diz que Deus nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, como podemos ver, Deus quis nos mostrar como devemos agir em relação àqueles que precisam de acolhimento. No Brasil, há mais de 10 mil crianças e adolescentes para serem adotados. Desses, mais de 5 mil já estão em processo de adoção. Os outros estão esperando. Ao mesmo tempo, temos 32 mil pretendentes habilitados, esperando sua vez de adotar uma criança. E por que essa conta não fecha? O problema tem a ver com o perfil de interesse estabelecido pelo adotante. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 86% dos adotantes preferem crianças menores de 5 anos. 44% não querem adotar crianças negras. E 62% não concordam em adotar crianças com problemas de saúde ou alguma deficiência. Das quase 6 mil crianças e adolescentes que aguardam adoção, 91% têm mais de 6 anos de idade. 19% são negros. E 35% têm algum problema de saúde ou deficiência. Isso reduz sensivelmente as chances de adoção em função das exigências dos candidatos a pais e mães. O objetivo da adoção é dar à criança a oportunidade de ter uma família. A oportunidade de crescer em um ambiente do lar, onde ela possa ser amada e respeitada. Por isso, é necessário que tenhamos cada vez mais pessoas dispostas a promover este acolhimento. Imagine o poder transformador desse ato de amor. A adoção é mais do que simplesmente dar um lar a uma criança necessitada. É oferecer a ela esperança, segurança e pertencimento. Ao abrir seu coração e sua casa para uma criança adotiva, você está dando a ela uma chance de florescer e alcançar seu pleno potencial. Suas ações podem ser a diferença entre um futuro incerto e uma vida cheia de oportunidades e amor. Adotar uma criança não é apenas um ato de generosidade, mas também uma jornada de crescimento e enriquecimento pessoal. Você terá a oportunidade de aprender com a resiliência e a alegria de uma criança, construindo laços que durarão para sempre. O perfil dos casais que desejam adotar uma criança inclui casais que não podem ter filhos, casais que perderam filhos, casais cujos filhos estão crescidos e casais que querem simplesmente ajudar. Para ser incluída no processo de adoção, a pessoa precisa ser maior de 18 anos. Se for solteiro, precisa ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que a pessoa a ser adotada. Se você já considerou a possibilidade de adotar, agora é o momento de agir. Não deixe que o medo ou os obstáculos práticos impeçam você de fazer a diferença na vida de uma criança. Procure a vara de infância e juventude e comece o processo, que é demorado, mas vale a pena. Conheço casais que querem adotar, mas ficam com medo. A pergunta é, será que vamos dar conta? Eu digo sempre que a decisão de adotar deve levar em conta os mesmos critérios de gerar um filho. Os desafios são os mesmos. Então, vamos abrir os nossos corações e lares para as crianças que precisam de nós. Sua decisão de adotar pode ser a luz que guia uma criança para um futuro brilhante e cheio de esperança. E lembre-se, adoção é um ato de amor. E aí Obrigado.